O Instituto Humanitas Unicap representou a comunidade universitária na 23ª Assembleia do Povo Xucuru. O evento anual que acontece em Pesqueira é uma homenagem ao cacique Chicão, líder assassinado a tiros a mando de latifundiários em 1998. No período em que papai fez a gestão do território, processo de luta em torno de 12 anos, 13 anos mais ou menos, foram em torno de 12 a 13 retomadas, de lá para cá nós fizemos mais de 50 retomadas. O atentado que sofri na morte de dois jovens que estavam comigo. A Assembleia do Povo Xucuru é uma Assembleia dos Povos Indígenas do Nordeste, porque é a afirmação exatamente da vida libertária para seu povo, para sua gente e também para toda a população brasileira. E por último, o estudante que vem da Universidade Católica para cá, ele é convidado a fazer o casamento do saber acadêmico com o saber popular, o saber dos povos originários. E esse casamento perfeito só pode dar no mundo mais humano, no mundo mais fraterno, que é o nosso lema da Universidade, que a excelência acadêmica se torne uma excelência humana. Nosso campus é a cidade. Um grupo de professores, alunos e funcionários da Unicap participou da programação que difunde a filosofia, religiosidade e tradição desse povo organizado em 24 aldeias, na Serra do Urorubá, a Grécia do Estado. É uma experiência incrível, marcante. A gente veio para cá sem muita expectativa, a gente não sabia o que ia encontrar. E encontrou uma grande festa, de um grande momento para eles, que eles relatam que esses últimos anos não foram bons. E hoje ele consegue vivenciar esse momento histórico para eles e mais histórico para a gente, porque não é sempre que a gente encontra uma aldeia tão bela, tão cheia de festa. Poder ver, conhecer, saber das culturas é muito interessante e eu posso ter a minha ideia de como é que acontece, e não só por livros ou por terceiros. O vice-cacique Zé de Santa agradeceu a presença da Unicap na Assembleia e ressaltou a importância do encontro para os chucurus. Para o povo chucuru aqui é um fortalecimento que dá para nós, porque tudo isso aqui passa pela mão de cada um dos chucurus. Essas construções, essa mobilização que tem, os trabalhadores, as lideranças que ficam aqui dentro, as crianças, muitas delas que ficam circulando por aí que a gente vê, mas eles têm uma consciência do qual essa Assembleia significa para o povo chucuru e para os não índios também, para os que vêm nos visitar aqui também. Então a gente quer dizer para o povo, dizer para a sociedade, dizer para o Pernambuco e o Brasil que através dessa organização, através de união, através do coletivo, que a gente pode fazer um mundo melhor, fazer um mundo com mais humildade, um mundo com mais tranquilidade, que a gente possa viver bem aonde quer que a gente esteja.